Prorrogado o prazo de matrículas no SisuTec, agora os selecionados na primeira chamada tem até terça-feira para fazer a matrícula. Brasileiros que chegam de viagens internacionais poderão declarar os bens adquiridos lá fora pela internet. E veja também segunda chamada de profissionais e municípios que desejam participar do Mais Médicos começa na próxima segunda-feira. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 1 milhão e 600 mil famílias precisam atualizar os dados no Cadastro Único. Quem não fizer o recadastramento até 13 de dezembro pode perder o Bolsa Família. Centros de convenção e eventos vão receber recursos para incentivar o turismo de negócios no país. Passa de 260 milhões de reais os investimentos do PAC do Turismo no estado de São Paulo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais facilidade para quem viaja para o exterior e traz compras na bagagem. O formulário de declaração de bens, que antes era de papel, vai passar a ser eletrônico e poderá ser preenchido antes mesmo da chegada ao aeroporto aqui no Brasil. Os detalhes na reportagem de Leandro Alarcon. Até hoje, quem chegava de uma viagem internacional só tinha um meio de declarar os bens comprados no exterior que ultrapassassem a cota permitida. Ele precisava preencher o papel e entregá-lo à Receita Federal na chegada aqui no Brasil. Agora, a Receita quer agilizar esse processo. Por isso, disponibilizou na internet o formulário que o viajante precisa preencher. Com o novo sistema, o turista vai poder pagar, antes mesmo de embarcar de volta ao Brasil, a taxa que ultrapassar a cota permitida para compras no exterior. Hoje, essa cota é de 500 dólares para quem viaja via aérea ou marítima e de 300 dólares para quem viaja via terrestre. Todo o trabalho da Receita Federal é de tentar levar as pessoas, os contribuintes, à conformidade. E uma das alegações de passageiros era que o prazo e a demora para que ele pudesse se regularizar dificultava que ele buscasse a regularidade. Com esse sistema, ele poderá buscar sua regularidade. O passageiro que não quer se manter de uma forma irregular poderá fazer sua declaração com todo o conforto e ter um tratamento de qualidade ao chegar na Receita Federal. A Receita Federal já criou, inclusive, uma versão na internet para quem quiser fazer o mesmo procedimento por meio de tablets e smartphones. A declaração online vai poder ser feita também por meio de terminais de autoatendimento espalhados pelos aeroportos brasileiros. Em breve, será lançado um aplicativo para fazer a declaração em dispositivos móveis de forma offline, ou seja, sem se conectar à internet para quem quiser adiantar a declaração durante o voo, por exemplo. A meta, segundo a Receita Federal, é acabar com o uso de papel até o primeiro semestre do ano que vem. Tudo isso para facilitar a vida de quem chega de um voo internacional. O sistema é bastante amigável, ele é simples de navegação, ele está disponível no site. Basicamente, as informações são as mesmas das que constam hoje na declaração de bagagem acompanhada. Nós iniciamos agora em português, mas teremos também vários outros idiomas, em inglês, francês e espanhol, e portanto será um sistema de fácil utilização e fácil interação com o viajante. Os passageiros gostaram da novidade e esperam poder fazer uso dela já na próxima viagem. A gente não precisa ficar dependente de papel, pode fazer até antes do embarque no país que a gente tiver. Com certeza vai ser mais rápido, mais ágil, né? Vai agilizar o processo aí de saída, né? Vai ficar bem melhor para a entrada no Brasil, né? O endereço para fazer a declaração eletrônica é o edbv.receita.fazenda.gov.br. A economia brasileira deve continuar crescendo no segundo semestre deste ano. A afirmação foi dada hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo o ministro, a economia vai ganhar mais dinamismo nos próximos meses, entre outros fatores, por causa dos leilões de concessão de portos, aeroportos, energia, petróleo e rodovias previstos para este ano. O desempenho da economia brasileira foi bom nos primeiros seis meses deste ano e essa trajetória deve continuar no segundo semestre. Essa foi a avaliação feita pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, logo após a segunda reunião do Fórum Nacional da Indústria. Não tem fundamento um certo pessimismo que nós notamos em certas análises que são feitas por aí, né? Então, quando você conversa, o setor de construção está crescendo, o setor automobilístico está crescendo, o setor eletrônico está crescendo, o setor químico está crescendo e assim por diante, então nós podemos verificar que não só a economia brasileira cresceu razoavelmente bem no primeiro semestre, que já terminou, como no segundo semestre poderá também seguir uma trajetória semelhante. O ministro citou diversos fatores positivos para a retomada do crescimento da economia brasileira. O destaque é para a trajetória de queda da inflação, que contribui para o aumento do poder de compra da população. Mantega destacou ainda o aumento do crédito, o estímulo para o comércio varejista, o bom desempenho da agricultura e a rodada de leilões de concessão que deve acontecer neste segundo semestre em diversos setores, como portos, aeroportos, petróleo, elétrico, rodovias e ferrovias. A estratégia do governo é tornar esses leilões atrativos para o setor privado, dando a possibilidade de rentabilidade. Então a rentabilidade elevada vai atrair o setor privado, que vai concorrer e vai definir qual é a rentabilidade efetivamente que vai acontecer. O ministro disse ainda que o governo não estuda novas desonerações, mas vai cumprir o compromisso com os setores que já foram anunciados. Nós estamos mantendo as desonerações que nós já prometemos, principalmente a desoneração da folha de pagamentos, que é o mais importante para a indústria, para reduzir o custo da folha de salários, e outras desonerações que fizemos, as da cesta básica, psicofins, do setor químico, etanol e tudo mais, que já foram feitas e elas é que estão em curso. Nós não pretendemos fazer novas desonerações em 2013 e 2014. Os candidatos convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, terão até a próxima terça-feira para fazer a matrícula. O prazo terminaria hoje. Com isso, o resultado da segunda chamada será divulgado no dia 22 de agosto, com matrículas entre os dias 23 e 27 de agosto. Depois das duas chamadas, as vagas restantes serão para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. A primeira edição do SISUTEC recebeu mais de 730 mil inscrições, de 383 mil candidatos, que concorreram a quase 240 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para concluintes do ensino médio. Os cursos mais procurados foram os de Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática e Técnico em Enfermagem. Alunos de escolas públicas, professores dessas escolas e estudantes universitários de licenciatura, ou seja, futuros professores. Todos trabalhando juntos para estimular o aprendizado, melhorar a técnica em sala de aula e formar melhores docentes. É o PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Veja os detalhes dessa iniciativa na reportagem de Ricardo Carandina. A estufa fica numa escola em Brasília. Aqui, alunos do ensino médio cuidam das mudas de plantas como tomate, cacau e graviola. Ao lado da estufa tem uma horta também cultivada pelos estudantes. As duas experiências são supervisionadas por universitários, futuros professores e fazem parte das aulas de Química. As amostras de terra, por exemplo, vão depois para o laboratório, onde os alunos aprendem a medir o nível de acidez do solo, que indica se o terreno está próprio para o plantio. Quando a terra está básica, ela é boa para o crescimento. E quando a terra está ácida, ela é boa para absorver os minerais da terra para a horta. As aulas de Química na Horta são um projeto apoiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O programa seleciona atividades que vão ser desenvolvidas em escolas públicas por universitários que estão cursando licenciatura, ou seja, que querem se tornar professores. Esses futuros mestres podem, dessa maneira, aplicar na prática o que aprendem em teoria nas salas de aula. O PIBID é interessante porque a gente só vê a teoria, mesmo na parte de licenciatura, aí fica muito longe do colégio. E mesmo quando você faz estágio, os estágios são em aulas particulares, em reforço, e você não tem a interação necessária com o aluno. Projetos como o Química na Horta são elaborados pelas universidades públicas ou sem fins lucrativos. Nesta edição, as 72 mil bolsas vão também para futuros professores que têm a formação custeada pelo ProUni. As instituições que têm projetos selecionados indicam os alunos de licenciatura que vão executar as atividades nas escolas públicas. Recebem auxílio financeiro o futuro professor, os professores da universidade responsáveis pelo projeto e os professores que coordenam as atividades na escola pública onde o projeto é aplicado. O professor em exercício é formado, o PIBIDiano começa a ser formado prática e teoricamente e a própria universidade começa a verificar onde aplicar esse foco de informação para retificar qualquer deficiência que tenha na formação do docente. Os primeiros projetos do PIBID começaram quatro anos atrás. Foram pouco menos de 400 bolsistas de 43 instituições. Hoje, são quase 50 mil bolsistas de 195 instituições. E até o fim do ano, o programa vai atender 75 mil bolsistas. Hoje, no mundo inteiro, se discute a importância da vivência que o profissional tem, tanto o médico como o professor. Há uma forte aproximação hoje entre a formação do médico e a formação do professor de que são profissionais que têm que ser formados não só na universidade, no instituto, na instituição formadora, mas também na vivência de casos concretos. A gente até aprende a gostar da química, porque geralmente o povo pensa que a química é muito chata. Aí, quando você começa a participar da química aqui na horta, melhora muito. Ganha o Brasil, porque a educação se renova a cada minuto quando a gente vê um bolsista do PIBID trabalhando. E está aberto o edital que vai selecionar projetos de apoio ao PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Segundo a CAPES, os projetos são inscritos pelas próprias instituições de ensino superior. A solicitação de uma senha para o cadastramento deverá ser feita até o dia 25 de setembro e as propostas deverão ser inscritas até o dia 4 de outubro. Quem recebe o Bolsa Família e está há mais de dois anos sem atualizar os dados, deve fazer a revisão cadastral até dezembro deste ano. Quem não cumprir o prazo, poderá ter o benefício bloqueado ou até mesmo cancelado. Mais de 1 milhão e 600 mil famílias estão nessa situação. Para atualizar os dados e continuar recebendo o Bolsa Família, o beneficiário deve ir até um dos locais que coordenam as atividades do programa, como é o caso dos Centros de Referência de Assistência Social. Na hora do atendimento, é preciso apresentar os documentos de identificação do responsável, como é o caso do CPF ou do título de eleitor. Recomenda-se que o beneficiário também leve comprovante de residência, uma conta de luz e a carteira de trabalho. No caso das crianças, é aconselhável que se mostre a certidão de nascimento e o comprovante de matrícula na escola. O recadastramento é obrigatório a cada dois anos. Agora, se houver qualquer alteração na composição familiar, alteração na escola das crianças ou mesmo de residência, é necessário a atualização do cadastro, mesmo que seja num período inferior a dois anos. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda a famílias que recebem mensalmente menos de R$ 70,00 por pessoa. Quem tiver feito a última atualização há mais de dois anos deve renovar o cadastro até o dia 13 de dezembro. Caso contrário, podem ter o benefício bloqueado ou até mesmo cancelado. Foi o que aconteceu com a dona de casa, Maria Andréia Costa, de 42 anos, que parou de receber o dinheiro no mês passado. Em julho eu fui fazer retirada e não constava. Aí eu liguei no 0800 e me informaram que foi por falta de atualização de cadastro. Agora, com certeza, todo ano eu vou procurar a data certa, vou procurar a informação para saber se está tendo recadastramento, quando vai ser. Vou procurar, com certeza, ter mais informação. Em julho deste ano, cerca de 13 milhões e 700 mil famílias foram beneficiadas pelo programa. Desse total, mais de 1 milhão e 600 mil precisam fazer o recadastramento. O Nordeste é a região com o maior número de pendências. 811 mil famílias devem atualizar os dados. As famílias que não atualizarem o cadastro até o final deste ano, até 13 de dezembro, vão ter o benefício bloqueado em janeiro e terão ainda a oportunidade de atualizar o cadastro antes do cancelamento. O bloqueio torna a parcela indisponível temporariamente, enquanto o cancelamento é a saída definitiva da família do programa. Apesar de ser uma saída definitiva, ela ainda pode procurar a gestão municipal do Bolsa Família, atualizar esse cadastro e retornar ao programa. A segunda chamada de profissionais e municípios que desejam participar do programa Mais Médicos começa na próxima segunda-feira. Os médicos vão receber Bolsa no valor de 10 mil reais, mais ajuda de custo, além de especialização em atenção básica, durante os três anos do programa. Na primeira fase, foram selecionados 1.618 profissionais para atuar em 579 postos da rede pública, em cidades do interior e periferias de grandes centros. Desse total, 1.096 médicos têm diploma brasileiro e 522 são médicos formados no exterior. No quadro Participe Desta Semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre duas consultas públicas que pretendem fortalecer a participação social. As sugestões podem ser enviadas até o dia 6 de setembro. E o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Por essas consultas públicas, é possível apresentar sugestões para duas propostas que vão definir formas para aumentar a participação da sociedade na formulação de políticas públicas do governo federal e também dos governos de estados e municípios que adotarem essa ideia. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Pedro de Carvalho Pontual, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bem, por que se decidiu criar formas, mecanismos de aumentar, de aperfeiçoar a participação da sociedade nessas formulações de políticas públicas? Boa noite. Boa noite. Na verdade, nós já temos vários mecanismos de participação, como são os conselhos, as conferências, as ouvidorias, as audiências públicas, outras consultas públicas. Mas, ao criar uma proposta de uma política nacional de participação social, nós queremos transformar isso em método de governo, ou seja, que isso se torne uma prática no conjunto do governo. E, ao fazer isso, nós pretendemos, de um lado, aperfeiçoar os mecanismos já existentes. Segundo, criar novos espaços de participação dos cidadãos, particularmente utilizando das novas tecnologias, das tecnologias das mídias livres, do software livre, no caminho de uma participação mais direta dos cidadãos. E, terceiro, promover uma melhor articulação entre todas essas ferramentas de participação. E aí surge a ideia, justamente, de um sistema de participação. Isso no âmbito do governo federal, esta política. Agora, o Compromisso Nacional de Participação Social, que é o outro documento que está em consulta, ele visa buscar a adesão de estados e municípios justamente a estas diretrizes. Porque nós temos o convencimento de que a participação social nas políticas públicas é, em primeiro lugar, um direito do cidadão. E, em segundo, ele, sem dúvida, contribui para que as políticas, os programas e as ações do nosso governo estejam de melhor qualidade, estejam mais sintonizadas com as verdadeiras necessidades e anseios da população. Quem é que pode apresentar sugestões nas consultas públicas? Todo cidadão, cidadã brasileira, pode apresentar sugestão através do endereço eletrônico www.psocial.osg.gov.br. Nós criamos, inclusive, um ambiente em que a pessoa entra no documento, por exemplo, da política e ela pode opinar em cada um dos artigos. Então, tem um balãozinho ali azul, ela clica no balão, por exemplo, no artigo 4º. Ela quer complementar, ela quer discordar, ela pode tanto ler os comentários das outras pessoas que já participaram da consulta, como acrescentar comentários seus. E o mesmo vale para o documento do compromisso. Então, é um processo de consulta em que a pessoa pode se posicionar com bastante especificidade em relação a todos os elementos da proposta, além de poder dialogar com os outros que também já estão fazendo comentários e proposições. Então, agradeço a Pedro de Carvalho Pontual, da Secretaria-Geral da Presidência da República, pela entrevista. E, Renata, relembrando, as pessoas que quiserem participar com comentários ou sugestões, devem acessar na internet o endereço psocial.osg.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. O Brasil se transformou no sétimo maior mercado de eventos internacionais do mundo. E, para consolidar essa posição, o governo selecionou projetos para receber investimentos do PAC do Turismo, entre eles, centros de convenções, o Sambódromo de São Paulo e o Autódromo de Interlagos. Concluir, ampliar e construir centros de convenções e eventos pelo país. Essa é a grande meta do PAC do Turismo, lançado no último dia 23 de julho. Para se ter uma ideia da importância do turismo de negócios no Brasil, esse foi o segmento turístico que mais cresceu em 2012, 23%. O país também já é o sétimo mercado de eventos internacionais do mundo. E mais de 25% dos estrangeiros que vêm ao Brasil são atraídos por algum congresso. O gasto médio diário desses turistas é de 127 dólares, o dobro dos turistas de lazer. O Brasil, ano passado, ficou no sétimo colocado no ranking mundial. Alertou todos nós, do governo federal, no sentido de melhorar ainda mais a questão da infraestrutura do turismo. Dentro disso, é que nós fizemos um diagnóstico, um estudo, para podermos, assim, vencer os gargalos que existem ainda no turismo de evento e aprimorar e melhorar a infraestrutura desses eventos para o país. O PAC do Turismo já selecionou 13 projetos. Nessa primeira fase, o investimento passa de 650 mil reais. Só no estado de São Paulo, são mais de 260 mil em três projetos. Aos poucos, as construções vão ganhando forma e este verdadeiro mundo de sonhos se prepara para ganhar vida. É aqui que está sendo construída a fábrica do samba do Carnaval Polistano. É um espaço de 77 mil metros quadrados que conta com 14 barracões que vão poder ser utilizados pelas escolas do Grupo Especial para a montagem dos carros alegóricos, fabricação de fantasias e tudo mais que a imaginação permitir. E essa estrutura toda fica aqui, pertinho do Sambódromo do Anhembi, onde acontece a grande festa do Carnaval Polistano, cerca de um quilômetro de distância. Só aqui, os investimentos do PAC do Turismo chegam a 40 milhões de reais. São 150 funcionários que trabalham na obra. Com os recursos do PAC do Turismo, até março de 2014, cinco barracões e toda a estrutura de base para o funcionamento do local vão estar concluídos. É um local onde vão poder ser construídos os carros alegóricos, confeccionados fantasias e feito todo o trabalho de logística para o desfile de Carnaval. E aqui, quem dita o ritmo é a velocidade. O famoso Autódromo de Interlagos vai receber 160 mil reais para a reforma da pista e da área de boxe e remodelação das arquibancadas. O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 costuma atrair cerca de 70 mil visitantes para a capital paulista. Isso representa um acréscimo de 230 milhões à economia a cada edição do GP. Essas exigências da Fórmula 1 tanto em termos de espaço quanto em termos de segurança e adaptação ao grande espetáculo que ela virou exigiram que a Prefeitura de São Paulo fizesse um novo projeto para os boxe, para o pit lane e para o paddock. Então, esse é o conjunto de obras que a Prefeitura de São Paulo fará através desses recursos do Governo Federal. Esta é a edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.